Música Meu nome é Emílio Frey, eu sou de São Paulo, sou editor e escritor, autor de três livros, O Verão do Chibo, que eu escrevi com a Vanessa Bárbara, um romance, Campo em Branco, que eu escrevi com um parceiro ilustrador chamado D.W. Hibatsky, é uma história em quadrinhos, e Sebastopol, que é o meu livro mais recente, que são três histórias, três narrativas que podem ser lidas individualmente ou então em conjunto. Bom, meu nome é Socorro Acioli, eu moro em Fortaleza, sou de Fortaleza, Ceará, sou jornalista de formação, mas trabalho com literatura desde que acabei de me formar, tenho uma trajetória dupla na vida acadêmica com a literatura e como escritora, também. Tenho alguns livros publicados em diversos gêneros, a maioria infanto-juvenil, crônicas, ensaios biográficos e um romance, A Cabeça do Santo, que saiu pela Companhia da Igreja em 2014. A ideia surgiu de uma matéria de jornal, eu estava tentando uma vaga na oficina de escrita com Gabriel Garcia Marques, em 2006, depois de um ano tentando várias possibilidades, por uma grande sorte apareceu uma vaga, porque é uma oficina para convidados, era uma oficina para convidados dele durante 20 anos, e eu precisava em dois dias, a oportunidade que eu tive foi, em dois dias eu teria que mandar um sinopse de uma história, em um parágrafo que agradasse Gabriel Garcia Marques, se eu conseguisse isso, eu estarei na oficina. Então, fui procurar a matéria de jornal que eu tinha colecionado e achei uma matéria, porque existe aqui na cidade de Caridade, no interior de Ceará, um Santo Antônio, que foi construído, uma estátua enorme, com a ideia de ser um centro de peregrinação religiosa nessa cidade de Caridade, só que houve um erro na montagem da estátua e a cabeça ficou no chão, é uma cabeça enorme, do tamanho de uma casinha pequena, e ela está lá até hoje, eu estive lá há poucos meses, inclusive visitando de novo. E a matéria de jornal era uma queixa da população de Caridade, falando que era um absurdo fazer isso com Santo Antônio, porque aí tinha uma entrevista com a senhora, e ela dizia que era falta de respeito, porque essa cabeça já tinha servido de banheiro público, de motel, de morada de animais, e até um vagabundo já tinha morado lá dentro. E aí eu gostei do vagabundo, eu achei que era esse vagabundo que seria o meu personagem potencial, eu fiz uma sinopse de uma história de um vagabundo que, por um acaso, entra num lugar achando que é uma gruta e descobre que é uma cabeça santo, e mandei essa sinopse, fui para a oficina, não desenvolvi muita coisa lá, porque foi rápido, mas surgiu disso, surgiu na verdade de uma história real. Eu não consigo alcançar a imaginação em um nível absurdo da realidade cearense, daqui ainda tem muita coisa para escrever. O dezembro foi quando a oficina aconteceu, começou dia 4 de dezembro em Cuba, em Santo Antônio de Los Banhos, a escola de cinema, a escola internacional de cinema e TV de Cuba, que foi fundada pelo Gacimar, lá, além de estar com ele, de passar esses cinco dias ouvindo, éramos um grupo de dez, de nove, desculpa, de nove jovens escritores, mas todos os roteiristas, eu era a única da literatura, e o convívio com essas pessoas, nesse ambiente da escola, um lugar que foi criado para que se pensasse nas narrativas da realidade latino-americana, eu me entender latino-americana com aquelas pessoas falando em espanhol, ouvindo em espanhol, aconteceu o festival de cinema de Havana na mesma época, aquilo tudo foi muito forte para eu pensar muitas coisas. Primeiro, essa identidade do meu trabalho, de onde eu estava escrevendo, e essa identidade latino-americana que a gente perde às vezes, até por uma questão geográfica, as dimensões do país, a distância, o idioma, enfim, foi muito impulsionador essa aprovação do Gacimar, essa chancela, foi uma leitura de juventude, o Gacimar acompanhou minha adolescência, primeiros anos de juventude, são leituras que marcam muito, isso tem, foi em 2006, eu já li um monte de outras coisas de lá para cá, mas é uma marca quase afetiva, então foi bem, acho que hoje eu penso muito diferente, eu escrevo muito diferente, mas essa marca eu acho que eu não apago nunca. Eu acho que no caso do Sebastopol, a minha vontade, a partir de determinado ponto, foi falar sobre como os personagens narram, ou como eles buscam narrar, ou como eles mentem para si mesmos, como eles narram as próprias histórias de vida deles. Então, isso é um ponto em comum de todos os contos, você tem na primeira história a Lena, que é uma escaladora que sofre um acidente no Everest, e ela se torna uma espécie de palestrante de superação, e também vai ver uma história num vídeo que ela tem certeza que é a história dela, mas que está contada de uma maneira um pouco diferente, então eu acho que tem uma instabilidade para o leitor, para saber qual é a história real no final das contas, e também uma pergunta que é, o que a gente faz com as nossas experiências? As nossas experiências, elas são narráveis, há uma possibilidade de contar, na segunda história também tem esses dois personagens que contam a sua história, que tentam resumir a sua história a partir de episódios da vida deles, é possível fazer isso? E a terceira história também é a história de uma espécie de fracasso narrativo, você tem um personagem que é um diretor de teatro, que deseja montar uma peça que a primeira impressão parece impossível de ser montada, um pouco estapafúrdia, como é que ele vai montar no teatro a história desse pintor russo, e ele tem a ajuda dessa personagem, que é a narradora mais jovem, são dois personagens completamente deslocados da cultura do seu tempo, alguém, a personagem mais jovem que está buscando o lugar dela, tentando entrar num universo que é muito difícil, porque ela está no Brasil de 2018, que futuro que essa personagem vai ter, e um outro personagem que parece que está dando um pouco de adeus para uma cena ou para um mundo que parece que já não é mais o dele. Então, eu acho que é um livro que se estrutura muito, a partir de certo ponto, sobre como a gente conta as nossas histórias, como a gente busca contar, e tem um certo ceticismo em relação à possibilidade de narrativa dessas histórias. Então, eu acho que foi um pouco isso, essa busca que estruturou o livro a partir de certo momento. Nascer no Ceará já deixa a gente com uma predisposição para o absurdo, porque, principalmente na religiosidade popular, eu sempre tive um vínculo muito forte com isso, de família, por curiosidade. Então, aqui, as histórias, por exemplo, a cabeça do santo, como eu falei, existem da minha vontade, e o Ação para Desaparecer também, né? Eu comecei a pensar nesse livro por causa de uma fotografia de uma igreja em uma praia aqui no Ceará, chamada Amofala, que ficou 45 anos completamente soterrada por um adulto. E quando eu comecei a pesquisar, eu entendi que a história, né? Essa igreja, ela foi construída com o dinheiro da coroa portuguesa, num acordo de paz entre os paracetulares e os tremembeiros, o povo tremembeiro, que morava nessa parte da costa cearémia. E a igreja foi construída com o dinheiro da coroa portuguesa, com material trazido da Bahia por escravizados, construída com trabalhos escravizados de uma comunidade quilombola perto de Almofala. E os tremembeiros não só construíram a igreja junto, como eles iam no mar, pegavam o búzio e dissolviam o búzio para misturar a capa para construir a igreja. Ou seja, a igreja é uma metáfora dessa formação do povo brasileiro. Essas forças todas reunidas. Só que o pacto de paz não foi honrado. Houve um massacre de tremembeiros durante e depois da construção. E os tremembeiros justificam que o soterramento da igreja foi uma vingança dos encantados. Então, as entidades da religião dos impactos de Tremembeiro, que é bem sincrética, como tudo no Brasil. Então, eu fui pesquisar essa igreja sem saber o que eu ia encontrar e eu fui de novo encontrar coisas nesse universo do insólito, inclusive essa oração para desaparecer, que existe. Não só entre o Tremembeiro, mas é uma prática ameríndia. Usar algum artifício para desaparecer diante do perigo. Que é uma coisa que eu, às vezes, gostaria muito de poder fazer. Desaparecer em alguns espaços. Então, acaba que eu não tenho muita explicação. Eu tenho, óbvio, essa história de ler autores do realismo mágico, mas o próprio Gassi Márcio passou a vida dizendo que o que eu faço é contar as coisas que eu vi, que eu vivi do jeito que minha avó contava. Então, a gente tem a América Latina, o Nordeste e a África também, a oralidade e as histórias populares africanas têm essa semelhança. O Nordeste tem, pelo baixo índice de instrução, de educação, nas cidades do interior, pela pobreza, às vezes o que resta é a fé. E aí a fé vai se desdobrando no marco. E é isso que eu gosto muito. Bom, a literatura brasileira tem estado num momento de efervescência em números de autores e publicações. Isso se deve a muitos fatores. Um desses fatores é o momento de explosão de cursos e oficinas literárias. Escritores que começaram a aquecer muito esse universo, de estimular outros escritores. Também o surgimento de editoras independentes, boas editoras independentes, com bons editores. e tem surgido muita coisa boa. Dos últimos livros que eu li, autores novos que eu não conhecia, ficando nessa seara, eu destaco Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Foi um livro que me impressionou muitíssimo. Acho que o Itamar é um dos autores, dentre muitos, que chegou de fato para ficar, para construir uma carreira sólida e muito séria. Eu acho que a gente está vivendo um momento bastante especial para a literatura brasileira. Eu, além de escritor, sou editor, então entro bastante em contato com a produção contemporânea. No entanto, acabo me aprofundando e lendo mais os autores que eu acabo editando. Então, é claro que tem muitos nomes, e é sempre difícil falar disso, porque são colegas, pessoas que a gente conhece. Mas dos livros que eu editei recentemente, então eu trabalhei, vamos dizer assim, mais de perto, eu destacaria o Apátridas, do Alejandro Chacoff, o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, Cancun, do Miguel Del Castilho, Sobras de Ontem, do Marcelo Vicentim, e uma autora que eu não editei, mas que eu li recentemente e que gostei muito, que é a Cidinha da Silva, um Exu em Nova York, um livro bem interessante. Então, eu acho que a gente está num momento de bastante produção, como a Socorro disse, muitas editoras independentes surgindo, muitos autores publicando por elas, e é um momento em que você tem uma oxigenação bastante interessante em relação à década passada, eu acho. Então, desse lugar onde eu posso falar um pouco, que é o lugar de editor, eu acho que é impossível fazer uma avaliação crítica e séria. Então, o que eu estou falando é apenas um recorte do que eu tive nas mãos nos últimos anos, no último ano principalmente, e me parece bastante promissor.